E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo postando mais um vídeo do F16C Viper, DCS Word F16C Viper. Eu estou com dois PDF abertos aqui na área de trabalho, só para a gente dar uma passada assim, de dois arquivos. Um é sobre sistemas de defesa do DCS para o F16, o próprio manual, aquele manual guia rápido que o pessoal posta lá no site do DCS e agora já tem disponível para quem instalou ele. Tem uma versão mais atualizada, mas praticamente é a mesma coisa. Eu fiz uma tradução rapidinha aqui no famoso CTRL V, CTRL C ou CTRL C, CTRL V e fiz uma tradução bem rapidinha aqui só para vocês darem uma lida na tela aí, viu? Mas se for necessário, faz um pedido aí que a gente manda um PDF através de e-mail, pessoal. Não tem hábito de ficar disponibilizando arquivo na rede não. É só para vocês derem uma lida aí na tela aí de coisa rápida. É o sistema de defesa do DCS F16 Viper? Tem muita coisa não. Deixa eu voltar aqui para vocês lerem aí. Tem essa página aqui, dá um pauso aí, né? Depois tem aqui os botões, como vocês podem ver aqui, algumas coisas não estão habilitadas. Por exemplo, desses quatro botões lá embaixo aqui, só tem um que é o liga e desliga que está funcionando. Esses um, dois, três, quatro, cinco, seis... Esses aqui, quase todos, que é o T de... Não, cadê, cadê, cadê? Esse chip está funcionando. Esse TGP também está funcionando. Agora esse System... Ah, esse aqui, o System Test, Inicie o Auto Test. É, esses botões aqui em cima funcionam. E esse aqui é o único que liga, né? Aqui tem o outro painel, que é aquela famosa... Ah, tá vendo essa chave aqui, ó? O Shift, que é dela aqui, ó. Isso permite o descaste de contramedidas quando posicionada até essa parte aqui. Essa opção funciona mesmo quando ele está desligado. Eu tenho o hábito de configurar esse sistema só quando a coisa está pegando fogo. Aí eu venho aqui, ligo essa chave no desespero e o sistema eletrônico descarrega todos os seus Flare e Share. Então, toma cuidado com essa chavinha. O resto aqui vocês podem ligar e usar de boa. Aqui tem os modos de Off, Standby, Manual, Semi, Automático e outro aqui que eu não me lembro. Porque esse bi, bi, alto, não, bi, cadê ele, cadê ele? Vou passar para a próxima página. Dá um pausa aí. BiPace. Essa opção é selecionada para emitir a distribuição manual de contramedida quando as falhas independem de outros modos. Então, vamos voltar aqui para vocês dar uma lida aí, dar uma pausa. Página 2, tira o mouse aí, dar uma pausa. Página 3, dar uma pausa, dar uma lida aí. Página 4, dar uma pausa, dar uma lida aí. Ah, esse aqui é o Dead, vocês podem configurar ali em cima também. Coisa simples. Eu geralmente pego só os programas pré-programados já pelo DCS. Vamos voltar lá. Depois eu volto aqui de novo. Tem esse outro aqui. Vou ser sincero, a melhor maneira... Não confia nesse aqui não, viu? Flash, share... Isso aqui é complicado, pessoal. Se você... Para quem já pilotou o Falcon BMS, sabe como é. Isso aqui é para inglês ver. A melhor maneira de se defender de um missus é aquela velha história, parceiro. Atirou, enfia o rabo entre as pernas e corre. Corre porque o missus vai te pegar mesmo. Eu vou carregar uma missão aqui. Só para vocês verem como é que é a coisa. Coisa assim, pessoal. Me aproximar do... De uma bateria de Sun e ver como é que o trem funciona. Ah, esse outro arquivo aqui, ele é do Falcon BMS, viu? Eu tenho o hábito de fazer pesquisas e depois vou copiando, copiando e depois não tem tempo de ler. Eu estava procurando na pasta lá para fazer esse vídeo e achei esse aqui. Na verdade, o que eu quero mostrar é esse aqui. Se quiser, dá uma pausa aí para vocês lerem. Vou para a próxima pasta. Dá uma pausa. Isso aqui é importante. Pode ler de boa aí. Deixa eu tirar o mouse aqui. Isso aqui é importante porque isso aqui é essa tabelinha aqui. Eu até copiei ela e salvei lá dentro do Falcon BMS. Mas, sinceramente, você pode testar. Funciona daquele jeito. O programa das contramedidas funciona, mas não dá bobeira não. Porque eu fiz um teste essa semana dentro do Falcon BMS. Essa é o seguinte, eu levei um tiro de um Sam, não egetei, a aeronave não foi destruída. Aí eu fui dar uma olhada lá no book, que é aquele livro que registra todas as suas ações na aeronave, do piloto que você cria. E lá estava constada como morto. Ah, eu fiquei chateado. Eu tive de criar um piloto virtual só para testar a missa. Agora você pode atirar, Pacheta. Pode atirar em mim que não tem problema. Que o DCS está assim agora. Qualquer coisinha que você levar na asa, você já considera como morto. Imagina para quem... Isso é para quem gosta daquele livro de registro, né? Aí, imagina o seguinte, você está cheio de medalha lá, uma patente lá em cima, leva um tirinho de nada e os caras já te diz como morto. Aí eu fiquei grilado. Falei, vou fazer esse vídeo aqui e avisar o pessoal. Levou um tirinho no DCS, meu filho, você te considera como morto. Agora, lá no livro de registro, fica registrado. Você morreu, parceiro. Sabe aquelas medalhas que você ganhou? Perdeu tudo. Sabe aquela patente que você ganhou? Perdeu tudo. Você está morto. Tenta usar essa tabela aqui. Aqui embaixo, aqui no fim da tabela, tem um endereço onde vocês podem pegar ela. E aqui está todo o artigo sobre contramedidas eletrônicas. Vou dar uma pausa aqui e vou passando devagarzinho. Espera aí. Dá uma pausa aí. Dá uma pausa aí. Dá uma pausa aí. Dá uma lida. E aqui chega na tabela. O artigo é tudo sobre contramedidas. Aqui mostra como configura, como liga. Vou voltar lá no outro para vocês verem. Isso aqui é o do nosso manual do DCS. Vou passar devagar aí e vocês dão uma lida. Espera aí. Um. Devagar, né? Sacanagem. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E terminou. Espera aí. Deixa eu ver o outro artigo, que é esse aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Valeu, pessoal. Vou carregar a missão aqui e já já volto. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. É só ligar. Na verdade, já está ligado. Meu sistema de contramedidas. Espera aí. Dá uma esticada aqui. Vamos ligar esse aqui. Ligado, ligado. Vou deixar no programa dois. Manual. Programa dois, manual. 60 flash, 60 flash, 60 share. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Como eu estava comentando... Desculpa aí. Como eu estava comentando... Já já ele aponta o nariz ali. Como eu estava comentando... Qualquer tirinho que você levar no DCS, lá no livro de registro seu... É bem provável que você vai estar como morto, viu? Levei um tirinho de nada, pessoal. Nem tirou uma casca da aeronave. O que eu fiz? Cancelei o mais rápido possível, falei. Não vou ajetar, não, filho. Não estou afim de ajetar e não vou. Pronto. Não quis ajetar. Por curiosidade, fui olhar lá no livro do book. Espera aí. Só ver se esse aqui é o piloto de teste. Ih, aí, aí. Esse aqui não é o piloto de teste, não. Pessoal, não posso levar a tira aqui, não. Eu tinha criado um piloto de teste só para levar a tira aqui de graça. Porque aí ele morre, não tem problema. Você pode usar ele de novo. Vamos ver ali. No waypoint aqui, que eu estou a 18 milhas, ali tem uma bateria de sun. Só descer mais um pouquinho aqui para ele achar que vai me pegar. Já, já ele mostra o dente ali. Tudo ok. Ligado, ligado, ligado. Só aguardar aí. Assim que ele mostrar o dente ali, a gente fica mais perto que ele. Vai de conta. Ali, ó. O que eu falei? É logo que você não vai pagar para ver, né? Vamos virar um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde ele está aqui mais ou menos. Lá no... Naquele manual que eu mostrei lá, aqui é o nosso programa, viu? Liga, desliga. Só que eu vou usar o programa 2 no manual. O que eu vou usar o programa 2 no manual. Se não me engano, tem uma pista de pouso aqui, ó. Opa! Pera aí, pessoal. Você vê a luzinha vermelha aparecer? Chega mais perto. Vai de conta que ele vai atirar em nós. Vai de conta não. Ele vai atirar em nós. Cadê ele? Acho que ele está mais ou menos nessa área aqui. Você quer ver? Olha lá, atirou. Olha lá, está vendo o mesmo? Calma de fora. Olha lá. Olha lá, de novo. Olha lá. Viu? Não paga para ver não, porque ele te derruba mesmo. Olha lá. Daqui já dá para você ver de onde ele lançou. Olha lá. Está bem aqui, ó. Vou mostrar com o mouse aqui, ó. Olha ele aqui, um pretinho aqui, ó. Desculpa aí, pessoal. Isso aqui é uma tela 4K. Não sei se vocês vão ver em Full HD, não. Mas ele está bem aqui, ó. E eu não estou afim de levar um tiro, não. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. É um pontinho preto bem aqui, ó. Eu estou vendo ele. É só no DSS mesmo, para você ver uma... Um veículo aqui no chão. Ei, Goiás. Fazer o quê? Essa parte a gente desconsidera. Espera aí. Deixa eu passar para o lado de cá. Aquela história. Não paga para ver, porque você vai ser derrubado mesmo. Não confia em contramedida, não. A única vez que eu vi contramedida funcionar no DCS... Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não era DCS World. Deixa eu ver que era o nome. Eu acho que é Lock One, Lock One on Combat. Tinha uma aeronave, o CU-25. E nem era o CU-25T, viu? Tinha uma regulagem. Quando você descia para acertar um SAM, você fazia uma regulagem nas contramedidas que você podia estar de cara com o MISO de SAM. Ele soltava as contramedidas de um jeito que os MISO passavam do lado e você passava de boa. Falei, nossa, isso é real? Não era, não. Mas o CU-25T dá para brincar muito desse jeito. Espera aí, só cutucar o cara ali de novo. Não tem uma folga aqui de hipotência. Eu acho que... Olha lá. Está mirando. Está mirando. Só está esperando apertar o gatilho. Ah, estou vendo agora. Vai ser fácil, quer ver? Vai, atira, moné. Está bem aqui no meio. Dá para vocês verem aqui? Olha lá, atirou. Contra medida. Opa, não apaga não, piloto. Tirou de novo. Ah, ixi, pegou, pegou, pegou. O que eu falei? Ah, ixi, ai, 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 eu falei, não paga para ver, não. Desculpa aí, pessoal. A ideia do vídeo era só para mostrar isso. Não confie em contramedidas. Não importa o que os caras falam. Isso aqui é só para inglês ver. Um MISO daquele vai acertar o seu mesmo. Uma hora ou outra, se você observar para trás, você vê os MISO acertando a contramedida. Mas não vacila, não. A ideia do vídeo era só essa. Espero que tenha sido bastante útil. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá no book. Observa aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Nem tem arranhado na aeronave. Espera aí. Só mostrar para vocês rapidinho. Deixa eu ver se aconteceu a mesma coisa. Espera aí, espera aí. Vamos ver aqui o nosso book. Beleza, beleza. Neopiloto e morreu, parceiro. Você quer ver? Ah, esse aqui é o piloto de teste que eu falei. Era ele que era para ter usado. Aí, não levou nenhum tiro. Mas aqui, ó. Aí, ó. Dead. Dead. Mortinho. Você viu que nem arranhou a aeronave. Agora, essa bobeira desse livro está assim. Deu uma arranhadinha na aeronave. Esse cara fala. Não, morreu. Morreu. É foda, parceiro. Na verdade, eu queria fazer esse vídeo. Era para mostrar isso aqui. É por isso que eu passei rapidinho sobre as configurações lá. E lá tem o manual lá que eu mostrei para vocês. Qualquer coisa. É só pedir. É só pedir no e-mail que eu mando. Mas a ideia do vídeo era só mostrar isso, pessoal. Aconteceu justamente aquilo ali. Você está ali de boa, tentando se esguiar do míssil. Ele te acertou. Nem arranhou a aeronave, parceiro. Nem arranhou a aeronave. Aqui, o DCS já fala que você morreu, filho. Não tem encabimento a uma coisa dessa, não. Aí. Esse livro aqui é sacana, filho. Você não pode levar um tirinho, filho. O A10, o cara te enfia bala na asa. Tudo que é jeito, não acontece nada. Aqui está complicado, pessoal. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. Fui.